Olá, eu sou a Rafinha e hoje vou falar sobre como o ar-condicionado inverter ajuda a economizar energia elétrica. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você curta, comente e se inscreva para fortalecer nosso canal. O ar-condicionado tipo inverter regula o fluxo de energia do sistema, alterando a velocidade do compressor. Desta forma, o consumo de energia elétrica é reduzido quando o aparelho detectar que a sala precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Ele também ajuda o sistema a consumir menos energia na partida, pois reduz os picos de energia e flutuação, devido ao fato de o compressor nunca parar enquanto está ligado, apenas ajusta a velocidade do compressor de acordo com as necessidades do momento, reduzindo o consumo de energia. De forma reduzida, o ar-condicionado inverter altera a velocidade do compressor com base na temperatura ambiente sem ter que desligar o compressor. Os compressores inverter podem ser utilizados para resfriar ou aquecer ambientes atingindo velocidades mais altas do que os compressores convencionais. E uma vez que a temperatura se estabiliza de acordo com as configurações feitas pelo usuário, ele opera silenciosamente. Como o compressor funciona de acordo com a temperatura para economizar energia, o compressor inverter só é acionado uma vez ao ser ligado. Um compressor de ar-condicionado inverter é semelhante ao pedal do acelerador de um carro. Ele diminui quando é necessário menos fluxo de ar e acelera quando é necessária mais capacidade. Os condicionadores de ar-inverter são dispositivos projetados para reduzir o alto consumo de energia e são muito comuns em regiões quentes e épocas de temperatura elevada. Enquanto os modelos tradicionais de ar-condicionado ligam e desligam automaticamente o compressor durante o uso, o modelo inverter permanece ligado até que a unidade seja desligada manualmente. Isso evita picos de tensão que aumentam o consumo. Outra grande vantagem desse tipo de equipamento é que essa operação constante proporciona redução na emissão de ruídos, um ponto positivo para quem mora em apartamento e não quer incomodar os vizinhos. Quais são as vantagens? Este tipo de ar-condicionado geralmente são mais caros devido aos benefícios técnicos que trazem, mas o custo-benefício compensa a longo prazo, principalmente se for considerado a economia com a energia elétrica. Antes de fazer qualquer compra de alto valor, você certamente deve considerar quanto pode gastar e as vantagens do aparelho que vai considerar. Mas quando se trata de ar-condicionado, não há dúvida de que vale a pena investir em tecnologia de ar-condicionado inverter, mesmo que o investimento pareça muito maior no início. A economia nas contas de eletricidade e os confortos do dia-a-dia proporcionam uma boa relação custo-benefício. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, curtir e de se inscrever para fortalecer o nosso canal. Fique com Deus e até a próxima!